Cê é louco, mano, nossa, cara Pessoal, é o seguinte, véi Cara, eu nunca vi um negócio assim, ó Minha... Opa, 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 opa Cê é louco, cara Eu não sei nem o que eu vou fazer, cara Não tenho nem ideia o que esteja aí dentro, cara Eu tô até meio assim, véi Cê é louco, pessoal Minha nossa, mano Nossa, cara, olha isso, mano Puta que eu... Cê é louco, mano Cê é louco, mano Nossa, cara, minha nossa, mano Cara, cê é louco, pessoal Cara, eu preciso me afastar daí, mano Caramba, pessoal Que isso, mano, é um negócio horrível, mano Cara, eu nem... Cê é louco, mano Que isso, pessoal Olha só a força do negócio, véi Cara, é pra entrar de novo aí, véi Minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara do céu, mano Cê é louco, mano Que força é essa, véi Que força tem esse negócio, mano Ah, cê é louco, véi Essa é a força do negócio, mano A CIDADE NO BRASIL 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 É SOBEN PESSOAL COMEÇANDO A CHOVER AQUI CERTO AMA NOSSA!! Cara, essa é a casa, tá? Pra cá também tem. E ali tem outra. Eu não vou. Eu não vou. Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal. Tô na frente da casa. E vamos cair pra dentro, certo? Ai, minha nossa. Você é louco. Não. R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&&%&%&%&%&%&&$%&%! Ah! 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 Com licença. Com licença. Opa, 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 escutei alguma coisa, pessoal. Você é louco? Minha nossa. 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 Isso aí, vamos dar uma olhada aqui ao redor um pouco. A gente já entra nela. A gente já entra nela. A gente já entra nela. Opa, 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 tem alguma coisa aí dentro, pessoal. Cara, cê é louco, já me arrepiei logo agora, hein? Entrei no lugar, hein? Ih, a nossa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Caramba, cara, cê é louco, mano Ah, não, velho Cê é louco, mano, nossa, cara Pessoal, é o seguinte, velho Cara, eu nunca vi um negócio assim, ó Minha... Opa, 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 opa Cê é louco, cara Eu não sei nem o que eu vou fazer, cara Eu não tenho nem ideia o que esteja aí dentro, cara Eu tô até meio assim, velho Cê é louco, pessoal Minha nossa, mano Nossa, cara, olha isso, mano Puta que eu... Cê é louco, mano Cê é louco, mano Nossa, cara, minha nossa, mano Cara, cê é louco, pessoal Cara, eu preciso me afastar daí, mano Caramba, pessoal Que isso, mano Olha o negócio horrível, mano Cara, eu nem... Cê é louco, mano Que isso, pessoal Olha só a força do negócio, velho Cara, é pra entrar de novo aí, velho Minha nossa, mano Olha só a força do negócio, mano Cara do céu, mano Cê é louco, mano Que força é essa, velho? Que força tem esse negócio, mano? Ah, cê é louco, velho Minha nossa... Minha nossa, cara Não, não, não. Cê é louco, pessoal? Que é isso, velho? Que casa é essa, mano? Cê é louco, mano? Minha nossa, velho! Caramba, pessoal, que que é isso, mano? Nossa, cara, olha isso! Que que é isso, mano? Minha nossa, velho! Ai, caramba! Opa, 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 opa! Cara, não é fácil ficar aqui, não, velho! Não é fácil, não! Cara, cê é louco, mano! Minha nossa, cara! Opa, 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 opa! Ah, não! Pessoal, é o seguinte, eu vou fazer logo a filmagem pra cá! Deixa eu ver aqui, ó! Tá lacrado, ó! Minha nossa, cê é louco, velho! Que é isso, mano? Pessoal, é o seguinte, cara, eu vou ter que sair fora daqui, não dá não, velho! As coisas que estão acontecendo estão embaçadas aqui, velho! O que é isso? O que é isso, velho? Pessoal, comecei a sentir um cheiro horrível aqui agora! A hora que eu entrei não tava esse cheiro, cara! Eu comecei a sentir esse cheiro horrível, pessoal! Opa, opa, opa! Cara, tá um cheiro horrível, pessoal! Tô todo arrepiado, mano! Nossa, cara, tá cada vez mais forte! O fedor aqui, ó! Cara, que cheiro horrível, mano! Que que é isso, mano? Pessoal, tá um cheiro horrível aqui, cara! Cê é louco, mano! Tchau, deixa eu vir pra cá! Minha nossa, cara, cê é louco! Pessoal, é o seguinte, cara! O cheiro, o cheiro é daqui mesmo! Pessoal, o cheiro é daqui, ó! Que que é isso lá em cima? Olha o tamanho daquilo lá, pessoal! Dá uma olhada naquilo, ó! Cê é louco, mano! Cara, minha nossa, mano! Olha isso! Cê é louco, mano! Minha nossa, cara! Opa, 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 opa! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá uma olhada. O que é isso, mano? O que é isso? Minha nossa, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês estão vendo isso, mano? Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, mano. Cara, olha só, cara. Ah, não, mano. Cê é louco, velho. Chega, mano. Chega, velho. Pra mim deu, velho. Cê é louco, pessoal. Cê é louco. Até a próxima. Cê é louco, velho. E aí, olha só. 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 Ao olhar pro céu E o constante Fazendo de você Uma sombra no restante Não sobram posses Só memória sobrenatural Não tem placas de identidade O esforço de uma vida construída Agora apagada Agora pela destruição Vem ser livre Muitos pedaços retornarão Desintegrados do polvo Muitos pedaços retornarão Desintegrados do polvo Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Oh, yeah.